E aí gente, tudo bem? Vim trazer aqui a etapa 3 da agricultura, da série agricultura que eu comentei aqui que ia trazer sempre pra vocês o processo da lavoura. Nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como que tá, né? Nasceu! Vamos ver, né? Se nasceu eu vou mostrar tudo pra vocês com detalhes, né? O milho e o feijão, como é, como é como eles são quando eles começam a nascer. Lembrando, gente, que esse é um dos vídeos, né? Que eu vou estar colocando nessa playlist da agricultura. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, vamos lá dar uma olhadinha no processo desde o começo da aração da terra, da plantação e essa é a parte 3, o nascimento da lavoura. E tá aí, gente, graças a Deus nasceu. Nasceu bem, tá bem nascidinha a lavoura. E tá caindo uma chuvinha muito boa. Isso aqui, ó, gente, 7 horas da manhã agora. Tinha acabado de dar uma chuvinha. Só lembrando que as datas que eu vou estar postando o vídeo podem variar um pouco, no caso, tô gravando esse vídeo dia 25 de maio. E foi plantado dia 16 de maio. Então dá pra notar que nasce bem rapidinho. Se o tempo for bom, né? Fazia já alguns dias que a lavoura tinha apontado, porém eu vim fazer o vídeo hoje. E olha só, gente, pra quem nunca viu um pé de milho quando é pequeno, olha só que coisinha fofa. O feijão também. E aqui vai crescer bem rápido. A próxima etapa do feijão vai ser chachá. E depois é que cria, né, aquelas folhas, vai criar as flores e vem o processo de criar as barges. E aí é onde cheiro o feijão. Eu quero mostrar pra vocês aqui bem de pertinho como que é o pé de feijão pra vocês verem uma coisa. A terra tá bem molhada. Acabou de chover, como eu tinha falado. Na verdade tá chovendo todos os dias. Dá um pé d'água bom. Também quero mostrar pra vocês a outra roça lá de baixo. Foi o vídeo feito, né? Dessa e da outra roça lá embaixo também. Não se esqueça do like de vocês. E lembrando também de se inscrever aqui no meu canal. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E vocês sabiam como que é por baixo das folhas ali do feijão? Olha só, gente, como que é. E olha também como fica bem retinho a plantação. Tem que ter equilíbrio, minha gente. Como eu falei, né? Quando o meu irmão tava plantando aí. A gente tem que ter equilíbrio pra ficar bem retinho. Essa é a nossa vida na roça, gente. Vou estar sempre trazendo vídeo pra vocês a respeito. Se você ainda não viu as parte 1 e parte 2. Eu vou estar deixando aí o link na descrição. E aí eu trago aqui pra vocês. O momento em que o pessoal aqui de casa vão estar chachando. É um processo bem difícil, né? Não é simplesmente sair arrancando os matos. Sem cuidado. Porque você pode simplesmente estar arrancando a lavoura. E é isso, gente. Agora olha que curioso, gente. O feijãozinho tá aqui, ó. Ele cresceu. O pé de feijãozinho cresceu. E a sementinha tá aqui. Tá vendo? Grudada. Olha que incrível, gente. Peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal. Que eu vou estar mostrando pra vocês. Depois eu vou fazer um teste, né? Vou plantar um único pé de feijão. E mostrar com detalhes todo dia. E acompanhar com vocês o crescimento do feijão. Isso é muito interessante, gente. Olha pra isso. Vocês sabiam que era assim? Mas, enfim. Como eu falei. Esse vídeo, na verdade. O incentivo é atingir aquele pessoal, né? De fora. Tirar as dúvidas, né? O pessoal que não entende muito. Como é o processo da lavoura aqui. Aqui vocês acompanham. Direitinho. Como é que é a lavoura da gente. Gente, vocês conhecem. Tirar as dúvidas, né? E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários também. Vídeo toda terça-feira a respeito aqui da agricultura. Vou pretender trazer, né? Na época agora de lavoura. Vou pretender toda terça-feira trazer um vídeo aqui pra vocês. Ano da série, gente. Da série Agricultura. Com a família Basílio. Nessa série, né? Como já expliquei nos outros vídeos. Vou estar mostrando a etapa da agricultura da gente aqui. Desde a preparação da terra. A plantação. A colheta. E até o prato, né? Quando o feijãozinho estiver no prato. Quando o milho estiver fazendo pamonha. Assando. Finalizando esse vídeo. Mostrando aqui a outra roça. A que eu mostrei também. Plantando nela. E... Tá igual a outra, né? Bem nascidinho. E, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam do like. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.